Presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, públicos acompanham em casa, público presidente dessa tarde de hoje, projeto importante para ser apreciado aqui, pode ter certeza que terá meu voto favorável sempre. Sr. Presidente, eu sempre falo aqui de César que é de César e de Deus que é de Deus. Muitas pessoas tentam nos atacar de uma forma covarde, que eu sou um vereador, nunca usei essa tribuna para atacar nenhum vereador, até porque eu respeito todos que estão nessa casa. A cidade é muito grande e todos percorrem pelos quatro cantos da cidade. Solicitando as demandas. Aqui, Sr. Presidente, por favor, Câmara, coloque por favor. Dia 15 de julho de 2021, eu e o deputado Eduardo Azevedo solicitamos que, ó, venha o presidente subscrever que temos regimento, depois de ouvido soberano plenário, encaminhar ao Sr. Prefeito a solicitação de pavimentação na rua José Cabo dos Reis, Correia. Eu quero aqui, Sr. Presidente, quando a gente erra, a gente tem que ser humilde também de falar, eu errei. Eu falei no meu vídeo com o senador Cleitinho, eu falei, na rua Cabo José dos... Cabo José Correia. E, na verdade, a rua é Cabo José dos Reis, Correia. E eu acompanhando, ó, o trabalho de outros vereadores também, a qual no Instagram, numa postagem que foi colocada em algum grupo, na postagem do outro vereador também, estava Cabo José dos Reis, não estava Correia. Ou seja, nós dois erramos no nome da rua. Continuando, além dessa solicitação aqui, Sr. Presidente, 15 de junho de 2021, esse vereador aqui, com a maior humildade, dia 21 de janeiro de 2021, outra solicitação desse vereador. Solicitação de pavimentação, de limpeza, trocas de lâmpadas também. Quero mandar um abraço aqui para o Flávio, que está nos acompanhando lá no bairro Realengo, grande parceiro. E essa aqui também, Sr. Presidente, que foi na data de 8 de fevereiro de 2021. O que nos incomoda, Sr. Presidente, de uma forma covarde, que eu quero mostrar aqui, novamente, aqui é uma conta da CEMIG, a qual grifei aqui, ó, está falando da rua, Cabo José dos Reis, Correia. No meio de eu falar dos Reis, eu falei Correia. No vídeo, a gente, como se diz, muito acelerado, enquanto outros aí, tem apelido Soneca, esse vereador aqui é muito acelerado, porque eu trabalho. A minha função é trabalhar para o povo. É a prestação de contas, é o vídeo. Aí outros vêm usar essa tribuna, de uma forma incoerente, me falar que eu sou um fake news. Essa palavra é pesada. Fake news. Esse cara aqui, Sr. Presidente, é trabalhador, 20 anos, 22 anos aí, MX-72, trabalhando no setor da confecção, a qual essas mãos aqui, eu era um cortador, entrei lá, Sr. Presidente, desde 98, fiquei até 2020, ano da eleição, ao qual todos os funcionários, devido ao trabalho que a gente tinha de evangelização, nas nossas comunidades, eu venho da igreja, Sr. Presidente, eu levo a minha família para rezar todos os domingos, eu toco nas igrejas, eu tenho um coral de crianças, que eu rebanhei as crianças, eu não faço mal para ninguém, nunca usei essa tribuna para afrontar nenhum vereador. Agora, Sr. Presidente, a rede social é muito importante. Tanto é, você pode pesquisar no Google aí, pesquisa o meu nome, Wesley Jarbas de Oliveira, e o cidadão, que eu não vou mencionar o nome, até porque não vale nem a pena, que ele foi covarde comigo, eu sou um cara do bem, ele foi covarde, mas eu sempre falo dele, de César que é de César, de Deus que é de Deus. A justiça vem do alto, esse vereador que não está aqui para julgar, ele sabe muito bem, ele pode ter certeza que Deus não falha, a obra não é minha, Sr. Presidente, sabe de quem que é a obra? É do povo. Eu não tenho obra, eu não faço obra, é o executivo que executa, estive com o senador, o ano passado, estivemos na rua, o assessor de Elangerito, que é meu amigo, estivemos na rua, não só essa rua, mas os próximos também, falou que vai fazer a parlamentação. O vereador, tem o ofício dele aqui também, ele realmente, ele fez a indicação também. O mérito é dele também, no discórdio, se não está aqui, esse aqui, a indicação dele está aqui, ele fez a indicação também, mas o que eu quero falar, a obra não é minha nem dele, ele não precisava me atacar da forma que ele me atacou, mas eu respeito todos aqui, quero falar para todos vocês aqui, gente, o que é importante, eu quero falar aqui sobre o meu nome. Só um momento, porque são tantos dados aqui, que a gente até se perde. Deixa eu ver o meu papel aqui. Aqui, como eu falei com vocês, pesquise no Google, eu, não tenho nenhum processo na minha vida, nunca fui chamado na delegacia sequer, nenhum processo, para falar mal da minha pessoa, da minha índole, a minha mãe ontem pela manhã, não dá uma água, minha boca está até seca, minha mãe ontem pela manhã, seu presidente, uma cristã que me ensinou, que tem que respeitar o outro, o próximo, sempre, triste ouvir na rádio, eu tenho até o áudio da rádio, mas não quero fazer isso, não sabe por quê? Eu respeito, a informação chegou para ela, foi da forma que o cidadão levou para ela, falando de mim, que eu sou um fake news, hoje um jornal hoje, que eu tenho certeza, que esse jornal de alguma forma, ou é amigo do cidadão, alguma forma, colocou estampado lá, vou ver se dá para vocês mostrar a imagem aqui, a minha querida esposa, me mandou, dá para vocês colocarem as imagens aqui, olha que covardia, eu não sou melhor que ninguém, eu sou um fraco, um pecador, eu sou carnal espiritual, mas estou aqui para fazer o meu melhor, eu nunca julgo ninguém, nunca usei essa tribuna para falar de ninguém, estou aqui para lutar pelos direitos de ir e vir, de toda a população de Vinópolis, o deputado Eduardo Azevedo, tenho certeza que está nos acompanhando aqui, toda a cidade ficou comovida comigo, várias mensagens, vários áudios, falou Wesley, a luz incomoda as trevas, então você pode ficar tranquilo, eu falei assim, eu não penso dessa forma, eu sou falho igual a ele, sou pecador, ele realmente fez a indicação também, o mérito é dele também, eu não estou aqui para tirar mérito de ninguém, mas aqui, a obra é do povo gente, agora vamos ficar nessa picuinha aqui, como o nosso senador mesmo falou ontem, ele falou lá em Brasília, que a picuinha não chega a lugar nenhum, estamos aqui para construir, e eu quero falar, eu, Wesley Jarbas, não tenho nenhum processo nas minhas costas, eu não estou, e não é legível, na minha candidatura do ano que vem, se for da vontade de Deus, eu quero falar, eu, eu não estou, eu estou pronto, para usar essa tribuna, para falar das melhorias, para falar de todas as demandas que chegam para mim, nunca vim aqui para julgar e criticar ninguém, você que me ataca, fica à vontade, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e de Jacó, que eu sirvo, meu amigo, ele está acima de nós todos, são essas minhas palavras, tarde de hoje, senhor presidente. E aí, e aí, e aí, Obrigado.